As lembranças que seu marido guardava. Pode abrir e verificar. Está aí a carta e o tal retrato. Realmente. Muito bem, Bárbara. Tudo aqui. O retrato. Agora, cópia única. Nunca pensei que cupim servisse para outra coisa fora ser uma praga. E serviu. Realmente. E... Muitas vezes as pessoas usam expedientes bem sagazes. Realmente foi muito inteligente da minha parte. Modéstia parte. E então, está tudo acertado entre nós. Sem dúvida nenhuma. Aquele assuntinho sobre o nascimento da Alice. Bárbara, eu sou um túmulo. Jamais alguém saberá a verdade sobre a sua filha. Aliás, eu sempre achei que a Alice é bem parecida. É parecidíssima com o Barão Ventura. Realmente. Realmente. A Alice sempre teve os traços do higieno. Nem acabou o meu pesadelo. Nossos pesadelos. Bom, eu vou já avisar a todos que eu consigo... Por favor. Espere até eu sair. Não gostaria que ninguém me visse aqui. Muito menos a Alice. Ninguém me viu, não é? Fique tranquila, Bárbara. Este é um assunto só entre nós duas. E parabéns pela sua esperteza. Até eu mesma fiquei espantada com a minha esperteza. Com licença, Dona Vidalino. Não. Não precisa me acompanhar. Covardes! Borrabotas! Confessem de uma vez, senhor. Quem foi que pegou a caixa aqui do escritório? Eu nem tinha como. Estava agachado pelo chão procurando cupim como o senhor mandou. Como eu podia pegar essa caixa? Eu também, Sergino. Se não foram vocês dois... Eu estava examinando a estante. Mas por um momento saiu a mando do Barão. Só pode ter sido. Eu não fiz nada, Barão. Teve uma hora que ele ficou fora de vista, patrão. Depois tem amigos lá na Ouro Verde. Eu não peguei essa caixa. Preferiu ajudar os seus amigos mesmo e prejudicar o Zé Lito. Ele é íntimo lá da escravaria do Ouro Verde. Na noite do noivado do senhorzinho Abelardo, entrou na cozinha do Ouro Verde. Pegou comida com as escravas e trouxe até nós. Só pode ser uma pessoa de bastante confiança, o senhor Márcio. Eu não peguei essa caixa, Barão. Se não foi você, quem foi? Está acusando por acaso o Bárbara? A baronesa? Além de ser minha mulher, Bárbara não teria capacidade para roubar essa caixa. Vamos, confesso de uma vez, Elito. Onde colocou a caixa? Eu juro que eu não fiz nada, seu Eugênio. Você vai devolver essa caixa, seu safado. Eu não fiz nada, seu Eugênio. Não fui eu que peguei essa caixa? Com meu amigo Leopoldo preso? Levado pessoalmente pelo Espertor Bustamante para a delegacia. A dona Indalina cumpriu a ameaça. Eu vou ir imediatamente para lá. Dessa vez, a Indalina passou dos limites. Fica o tempo que for preciso, meu avô. Eu assumo seu lugar aqui no banco. Conselheiro, eu preciso... Agora eu não posso, eu estou com muita pressa. Qualquer problema, discuta contra a Jana. O que é, Zidoro? O seu avô pediu que procurasse uma escrava, cozinheira, com urgência. Eu só queria combinar melhor com ele. Aqui em Santana não é fácil encontrar a mão de escrava para comprar. Ainda mais no mesmo nível que a Constância. Tantos anos conosco vai deixar saudades, Zidoro. Conhecer cada excentricidade de meu avô. Que Deus a tenha. Eu prefiro três colunas do que duas. Com licença. Está clara? Preciso muito da sua ajuda profissional, senhor Bartolomeu. Ah, ajuda profissional. Obrigada. Disseram-me que o senhor arquiva os números do Império da Corte. Como fonte de pesquisa? Que bom. Há uma coluna sobre culinária no Jornal da Corte. Gostaria muito de copiar umas receitas para experimentar na Ouro Verde. Mas não quero atrapalhar o seu próprio... Toledona... Vai comer tudo, Bartolomeu. Não coloca nada de sólido no estômago desde ontem. Além de ter dormido pouquíssimo. A senhorita Clara veio fazer uma consulta a jornais antigos. Uma consulta importantíssima. Mas pelo visto lhe impeça uma hora.